MÚSICA MÚSICA E salve salve galera, eu sou Mohamed e sejam muito bem vindos a mais um vídeo e hoje galera tamo de volta com Resident Evil Revelation 2 E de novo jogando mais uma vez, esse jogão maravilhoso, eu particularmente gostei pra caramba Mas, continuando de onde paramos né E galera no vídeo anterior nós pegamos algumas cossitas né E estou preso aqui nesse lugar aqui, esse labirinto bem dizer né Essa mina aqui, estou praticamente perdido E a gente tem algumas coisinhas aqui pra ver na mesa Já conto com o like de vocês Pra quem não é inscrito Inscreva-se Vai ter mais vídeozinho de Resident Evil Não desse né Que eu acho que vou finalizar daqui a pouco E... Também né Vou estar... Jogando outros jogos né Talvez eu venha com Resident Evil De novo Ou jogue uma DLC aqui Mas... Tudo depende do feedback lá no Instagram né E... Pra quem não me segue lá no Instagram O link tá aí na descrição E nos comentários fixados Pra quem quiser é só clicar, vai direto pro Instagram Vai ver o que eu posto por lá E... E... Né Vamos... Trocar aqui Eu decidi trocar... Dano Por cadência de tiro Né Porque... É a única coisa que vai funcionar E colocar dano na Magnum E pronto Estamos aí Vamos lá Tentos e cinco balas Cinco Treze E... Seis É isso aí Vamos lá pra cima Pelo que eu entendi Nós já temos o cartão Vamos inserir o cartão aqui Mas... Tá cheio de gás lá embaixo né Esse elevador vai me levar pra baixo Então... Creio eu Que eu tenho que fazer aquela parte lá primeiro Assim... Lógica... Do jogo né Lógica do jogo Eu não sei Eu vou tentar Aquela parte não parecia muito... Amigável comigo Mas eu vou lá Ali tem uma escadinha ó E uma alavanca Eu vou tentar chegar ali E aí galera Como é que foi a série pra vocês? Vocês gostaram da série? Como é que foi? Como é que está indo até agora né? Não sei se é o último Não sei se vai ser o último né? Episódio Ou o penúltimo Mas só sei que já está Chegando ao fim Deita 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 cara Isso Eu vou deixar Eu vou deixar ela aqui em cima Eu vou pular sozinho Eu vou deixar ela aqui em cima Eu vou pular sozinho Que bicho é bem fácil de matar Esse bicho é bem fácil de matar Então eu nem ligo muito Ah Antes de mais nada eu vou fazer o seguinte Vou trocar e vou ver se eu acho em alguns itens Ali Mas é onde? Ali mesmo Eu estou fazendo umas intros mais corridinhas assim Para não ficar tão chato né? Tá Tá sempre com a minha mãe Entra lá no início do jogo Clica aí Super tá tranquilo Faz aquele outro Assim é mais rapidinho Para quem quiser ler é só dar um pause Ler tranquilo aí Tá Pamento Não Então Tá Tô quase falecendo O gás aqui debaixo aqui tá forte, cara Eu vim aqui de novo Pra ver se eu realmente não deixei em nada Não É massa que o NPC tá mais inteligente que eu Ele toma um gás e daqui a pouco já tá aqui Toma um gás e já tá aqui Vamo ver o que faz daquela porta lá Se abre, se não abre Abre ou não abre? Tendo energia Beleza, imaginado Imaginado isso já Um Rupee Bebê, né E aí E aí E aí Eu vou tacar te joeladinho, tudo bem Toma Tanta violência, rapaz Gastou só umas balinhas, pô Gastando tudo pente aí, pô Olha ali, olha ali É normal né É normal né Sempre deixar a coisa passar Ele morreu Eu matei ele O NPC matou ele O NPC Ah O robô Sei lá, não sei como é que se fala Não é, eu sei que não é NPC Acabei confundindo NPC, mas não é não Não é NPC NPC é outro jogador né Ou não Ou é, ou não Não sei Às vezes eu confundo tudo Eu não queria jogar a garrafinha fora Vai misturar com uma pólvora Podia ser uma pólvora né Munição de 12 Só vou subir pra se recuperar um fôlego e eu não vou voltar lá Ah que beleza Ele tá correndo direto Nossa, cara agora esse aqui tá forte Não consigo nem andar direito Eu vou subir com a Natalia, eu vou lá no canto com a Natalia Vamos ver se eu acho alguma coisa lá Para um pouquinho, corre de novo Ali ó Ali ó Dois mil de PV É louco É bom que ele pula assim ó Vai Natalia, caralho Vai Natalia, caralho Vai Natalia, caralho Vai Natalia Interessante Então quer dizer que Se um ficar ruim É só eu trocar Beleza E eu fui ali E eu fui lá E eu entrei nos dois burracas E não tinha nada E agora hein Tome em resto e ir ali E empurrar aquilo Outro Continua, caralho Continua, caralho Nossa, vou ter que voltar para tomar um ar, porque ele parou duas vezes sem querer Nossa, estão vendo que tem um corpo ali em cima Vamos ver até onde vai Ah, lá é literalmente o objetivo, aqui não tem nada Pelo menos não aos olhos do Barry Ai, que tanta munição Tá me dando uns nervos já Sai, 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 sai Ah, não vou usar Não, peraí, pô, peraí, peraí Fazer esquema então Vou ser um ninja agora, ó Três trancas, nossa Eu vou abrir duas E vou lá tomar um arzinho Eu vou dar uma descansada Fala segurando tiolo Segurançado Corre lá Vem aqui ó, na cagada, não Aê Tudo que eu não queria Vou ter que descartar minha garrafinha Literalmente Não tem nada, é Tipo Empurrei Beleza E agora? Tô preso aqui embaixo Tô preso aqui embaixo Porque tipo Eu acho que o Barry não empurra mais não O Barry parou de empurrar Aqui na solinha Aqui na solinha não tem mais nada Nossa, pior que esse gajo tira muito É... Me deixa muito desgraçado Muito rápido Energia, beleza Que bem que tá sem energia Mas eu tô sem a opção de sair daqui Eu vim aqui né, não tinha nada secundário né Tá, já vimos que não tem nada secundário ali Vamos voltar aqui então Por cagaço desgraçado Vai tomar a nu Não tava esperando por isso não Ah, se lascar rapaz Por trás da parede Onde é que tá aqui? Onde é que tá aqui? Tem que enfrentar esses bichos aqui embaixo Nessas condição cara É sacanagem Tem que entrar Aquele treco ali, sem aquele bicho me atrapalhar Vai, onde é que tá teu... teu treco-treco Vai, esse bicho vai me atrapalhar, velho Não era pra ele tá ali, não era, literalmente não era Era pra depois que eu empurrasse... Depois que eu empurrasse a caixa, era pra ele tá ali, o carrinho Aí sim Aí, pronto Rapaz, eu literalmente não tava esperando mesmo um desse aqui Ah, não posso olhar pro lado, tem que ser pra frente Entendeu, cagasse que eu ia levar Era isso Não, não empurra mais que isso Beleza Tipo, 17 minutos Não fiz nenhum progresso no jogo Ai, Natália, que beleza, cara Ai, na em cima, na em cima, na em cima Bora, agora, sobe Ok Magno Quinhentos Tá, beleza Eu tô ligado que tem uma Magno aqui Tô com a minha Magno, tem 6 bala Desperdício de bala, né Eu tenho muita indecisão pra pegar essas armas E da dor, deixa as minhas por trás E da dor, deixa as minhas por trás E da dor, deixa as minhas por trás Desculpa Desculpa, não posso Desculpa, não posso Desculpa, não posso Mas quem é? Hum Não, esse aqui é um cara nem querendo Nem se eu fosse obrigado a pegar esse aqui eu não queria Tá, beleza, deixa eu dar um, vou pegar um pouco de ver as coisas porque o inventário dela está cheio O que eu vou fazer? Não, peraí, é esse aqui Agora sim Cabe mais? Beleza, cabe 6 É meio chato, tem que ficar fazendo isso aqui As cartas, vou poder passar pra ela Deixei 6 munição de 12 Ah tá Deu Vamos Simbora Checkpointizada Não vou parar agora Beleza, que visão bonita Ah, de novo esse bicho O monstro está chegando Tá na hora da magna Toma Toma Oh, bala de magna bem gasta Até que enfim essa merda morreu Porcaria Onde matar, viado Agora eu estou querendo ir lá pegar minhas bolinhas Será que ainda está lá? Tá livre É isso que eu gasto em bala de magna com gosto Bala de rifle também Um tijolinho pra Natalia O que a Natalia ia fazer com o tijolinho? Taca em quinho o tijolo Taca no bicho aí, vai Nossa, aquele ali também tomou uma bala assada Uma bala assada Rapaz, o bicho nem soube de onde veio Só tomou, tá ligado? Toma Caiu Mais um tijolo Vai que tem bicho invisível, né? Por que que não me dariam tijolo? Tem algum segredo desses bichos aí Eu vou apontar com a arma pra ver se aparece Ou não, com essa não Se aparece alguma coisa neles Vai que tenha, né? Não Mas podia ter Seria legal se eu descobrisse Ah, um segredão aqui, pá Nossa, tô com nove ervas, cara Nove ervas Não precisava de erva vermelha Vou combinar aqui Daí eu vou fazer o seguinte Vou usar Não deu pra usar Beleza Restauramos A Energia Vamos voltar pra onde viemos Vai ter bicho Cai Sério que vocês acharam Que eu ia correr Daquele bicho ali Não, né? Eu não ia correr Do furão Parece um furão Aquele bicho E checkpoint 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 vai dar bosta Vai dar merda Checkpoint vai dar merda Eu vou correr lá Antes de correr pro final Deixa eu ver se é a minha magna E eu tô até aqui Saudade dela E a da mãe Fica com seis balas Olha Queria ter gastado Se seis balas Para um pouquinho Pra ele não se cansar E depois corre de novo Já imaginava Já Já Toma Já tava imaginando Mas tipo Muito hard Eu sabia que ia ter um bicho Mas tá em mim A cabeça Eu já sabia que ia ter um bicho Caralho O monstro É Agora eu vou com ela, não é nosso burro? Vai que tem alguma coisinha escondida aqui Sério nada, nem medalhão, nem aquele medalhão azul Ali é perfeito, um lugar perfeito pra colocar uma medalha azul Brasão Chegamos aonde eu queria chegar antes, né Espera a alavanquinha Ae, levou o porro dos altos turnos Levou essa fumaça tóxica pra rua Tá, se tá jogando fumaça pra rua Será que aqui jogou também? Ah, o jogo não deixa Ó a carinha da Natalia Tá Tudo bem o jogo não deixar, mas me travar Funcionou, podemos passar agora É, ali não funciona Funciona pra cá Vai, e aquela ali? Será que é um elevador esse aqui? Não faço ideia Ah, danado Capacidade nível 3 É Ah, essa magna era melhor Em questão de De força, essa aqui é boa Carrega muito rápido também Vou colocar mais dano nela Dano de nível 2 Agora nessa aqui Capacidade nível 3 Capacidade nível 3 Deixa o nível 1 Capacidade nível 3 Vou botar nesse aqui Anti-recuo Nível 2, cala Capacidade nível 2 E aqui Capacidade nível 1 Capacidade nível 1 Capacidade nível 1 Carregamento rápido Capacidade 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 Vou deixar né Nossa, 132 Quantos? 6, beleza, mais uma Mais quantos? 18 Beleza Vamos nessa Deixa eu dar uma organizada aqui, rapidão Tá Não tenho o que organizar Já gastei tudo que eu tinha pra gastar antes Desci Ah, antes de descer Deixa eu dar uma olhada aqui Por onde é que eu vou ali? Como é que eu chego ali em cima? Essa é a questão Não Por que o Whisker tem que ir para você? Não sei Eu só falo com ela por um pouco Antes que eu fiquei muito dormindo Então eu acho que as respostas terão de vir de ela Beleza Só pra ver se Caso não apareceu nenhuma cutscene Vou pegar uma thumb Mas provavelmente é cutscene agora Não sei Uma Bola de suco Nossa Realmente Tô 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 Apesar de andar no meio Parece muito confiável Eita miserável Vai ter muito mais coisa ainda para me fazer E o elevador Tipo nada, nada, nada Nem um brindezinho Aqui mesmo, pegar e seguir Vira eles Só bora em Acesso permitido Talia, como você... Eu não sei Eita Vamos ver a cutscene Quem sabe já encerra agora Ai, cutscene bravo, cutscene bravo Não? Sem cutscene? Triste hein? Triste, ele até fez scan Triste, triste, me deixou triste Ai É hora de morrer, Natalia Quando você morrer? Eu não vou deixar você se acordar Nunca Você falou suficiente, mulher Perry Ainda O que ouviu? Eu não vou deixar ele Ah, não queria ter aqueles bichos invisíveis não vai a conta poça de sangue e olha quanto bicho morto nossa que nojento literalmente não enxerga nada isso aqui é pra me dar alguns itens não gostei desse lugar, tá muito escuro o queridão solicitação de espécie para planta e cultivo quantidade de 70 humanos nossos localização zona industrial residentes novo bloco 1721 registro de transferência de espécie espécie me caraca para tratar as pessoas iguais a cobanha mesmo tá foda-se não tem nada mais nada nada a seguir rastro de sangue é sacanagem eu sempre penso que vai acontecer alguma coisa com a coitada é uma pedrinha bem aqui vamos ver se for uma pedicina não salvou o jogo é um bom lugar para montar uma casa é como um filme eu queria que eu pudesse morrer aqui fala para você eu tenho um filme é o bern já tem uma historinha com mansões então galera espero que vocês tenham gostado se gostaram não esquece de deixar o like valeu falou até o próximo vídeo e eu fui todo mundo morreu acabou e aí